A alimentação é fundamental para o bom desempenho físico do atleta. Essa foi uma das questões tratadas no primeiro simpósio de nutrição no esporte, saúde em movimento, realizado nos dias 22 e 23 de março no campus Alcindo Cacela. A primeira palestra sobre avaliação nutricional para esportista foi da professora Thais Franco. Os alimentos vão favorecer tanto o desempenho quanto a performance de um atleta levando em consideração os alimentos que vão ser ingeridos antes do treino, durante o treino e pós-treino. E principalmente também nas competições onde são realizadas, principalmente competições de longo período, de longa duração, onde precisa utilizar alimentos específicos, nutrientes específicos para cada tipo de atividade física que está sendo realizada. O nutricionista atua como orientador e educador sobre a alimentação adequada para prevenir e tratar as doenças. É o profissional indicado e o mais capacitado para esta tarefa, pois conhece a fundo os alimentos e trabalha com dietas personalizadas, respeitando as diferenças de hábitos alimentares. O simpósio foi organizado pelos alunos do sexto semestre do curso de nutrição da Unama, com o objetivo de discutir a importância da alimentação do atleta no planejamento da prática de qualquer modalidade esportiva. O evento também contou com as palestras hidratação durante o exercício físico da professora Francisca Oliveira e programa de controle de massa corporal do professor Jorge Farias. Cada modalidade tem que ter um perfil de percentual de gordura, de sua massa corporal. Então, como se for, o judô tem um peso, o karatê, o basquetebol. Então, cada um adota um perfil para que você possa desempenhar bem o seu esporte no que você pratica.